adorei a entrevista e vocês gostaram também adorei adoro falar bom lugar na mídia que você pode falar tudo o que você quer ao vivo sem edição nem cortes doa a quem doer aliás dói tanto essas pessoas ou esses grupos que eles vivem me atacando mas sabe transforma toda essa raiva essa inveja esse rancor seja da indústria alimentícia indústria farmacêutica da sociedade médica onde qualquer médico invejoso alguém da área da saúde transforma tudo isso de ruim que vocês têm vocês tentam enviar transforma energia boa nada se perde meu amigo tudo se transforma se você sente muito por mim já é o bastante já tem intensidade agora só canalizar essa energia essa intensidade se a pessoa não é evoluída para saber entender que isso é um sentimento do bem como a maioria das estrelas sabe muito bem fazer porque essa troca é incrível não sabe como vocês me alimentam o coração aqueles que não sabe se quer decifrar o seu sentimento se transforma tudo em raiva e rancor não tem problema energia de alta intensidade também só canalizar mudar o chip trocar os polos todos negativos para o positivo pronto transforma tudo energia boa obrigado a todos a nossa eu tô aqui com a primeira paciente já me deu um abraço caloroso tô tão feliz com essa barriga verde para quem não sabe é de Florianópolis tô aqui tô aqui com a Sônia Starovski prazer em receber você aqui Sônia agora eu tô aqui com a Sônia Starovski prazer e agora eu tô sabendo que a sua nora a nora dela uma querida estrelinha que me segue que fez de tudo para ela vir para cá Vanessa beijão sua sogra já tá aqui comigo vamos cuidar dela depois ela te deixa a gente passar notícias vai chegou uma estrelinha agora mineira uai essa mineira deu um show aqui na clínica vou contar os resultados para você ela é uma estilista Carolina com Carol Vidal com K Carol Vidal com K estilista aliás ela tem muito estilo Lógica a última vez que nos vimos também foi perfeito olha aqui ela chegou com 20 kg de massa massa gorda magra e tá com 23 kg de massa magra mas ela perdeu 10 kg de gordura essa Carol já viu já sabe a cinturinha dela parece de uma boneca já era pequena só baixou isso só e parece que baixou tanto não foi é 61 então mas parece que foi muito mais olhando para sua cinturinha é o abdômen o abdômen foi um sete centímetros olha isso aqui quase e como diminuiu toda a barriga a cintura valorizou você perdeu sete oito dez centímetros de barriga abdômen e a cintura foi só três o quadril sete as coxas foram cinco centímetros e os braços um centímetro Carol tá linda Uberaba tem tantas estrelinhas de Uberaba onde veio o menino de Uberaba Uberlândia tantos bom então quem é lá da região já conhece Carol Vidal com K Carol Vidal com K tenho mandar um beijo para Melina de Araguari mas eu vou mandar de verdade é um abração para o Jacob e o namorado da Carol de vez em quando faz uns snap comendo pão de mortadela para me provocar verdade Jacob mas olha com a Carol do lado não vai ter jeito você vai ter que entrar na linha tô esperando aqui Jacob beijo que que o amor de uma estrela não faz a mudança de um homem tá me seguindo me acompanhando no snap tá pensando em consulta Carol acabou de contar tudo Renato Souza e toda a galera de Presidente Prudente tô sabendo que é uma constelação especial por aí valeu abraço tô com uma dupla de estrelas quando chegou aqui a primeira vez a estrelinha era filha que trouxe a mãe a mãe vem desconfiada meu Deus tá tão feliz vou mostrar os resultados ela que é a estrelinha que me acompanha já sabe tudo né cara e a Luísa mãezinha dela que tá agora totalmente diferente galera eu preciso falar mais sobre vocês sobre esse aparelho que mede os metais pesados da clínica olha depois de 30 dias de tratamento não tem mais nada não tem mais nada de metal no corpo Luiza veio para cá em janeiro com 19 kg de massa magra 22 kg de gordura no corpo três meses a massa magra ela aumentou 300 gramas mas o importante é que não perdeu enquanto ela perdeu 7 kg de gordura esse tratamento porque veja ela não tinha muita gordura nas pernas então ela não perdeu muito onde nem quadril onde ela perdeu mais foram os braços 3 cm 5 cm de cintura e 5 cm de abdômen e a gordura visceral não tem mais nada aqui a gordurinha visceral dela 73 a parte que eu mais gosto de ouvir além de emagrecer disposição sono que que você fez que que você tirou parou de tomar as tarja preta adoro bocadil adora a parte que eu mais gosto na vida de tirar todas as tarja pretas dos meus pacientes adoro esse é meu compromisso com vocês você entende agora porque a indústria farmacêutica me odeia pode ter motivo sim gestores da indústria farmacêutica pega o fim da fila pega sem espera a tua vez ou manda fazer uma materiazinha naquelas revistinhas não vai adiantar nada uma avó cadil uma medicação para enxaqueca e um outro para controle de ansiedade já tirou um já tirou inteiro tá tirando o outro tomava dois e um e agora a gente vai arrancar vamos tomar dia sim de anão até você tirar tchau indústria farmacêutica do mal tchau da indústria da doença adoro o que está acontecendo essa nova geração de filhos cuidando dos pais não é demais isso a vida inteira foi o contrário hoje com a informação os filhos através da mídia social encontra uma alternativa e apresenta para os pais e os pais ouvindo os filhos atendem experimentam e aqui acaba rolando uma situação nova diferente que a camilinha aqui a mãe tá me contando que ela é uma estrelinha fantástica mas ela é tão recatada que eu nem imaginei mas ela tá se soltando que ela é tímida a camilhinha fez que fez até faltou na faculdade só para acompanhar na minha cara obrigado pelo teu prestígio e seu carinho obrigado Luiza você tá linda vamos amalhar agora eu te agradeço pela sua confiança agora mudar mudou todo o estilo de vida vamos acrescentar atividade física na sua vida e longevidade saudável combinado beijo fui buscar minha paciente na sala para trazer para minha sala chamei a diana adivinha o que ela me disse qual foi como é que você foi que o que que você disse eu sou uma estrelinha e o que que você me pediu a fabiana braz olha quem tá aqui a diana que acompanhou todo o seu tratamento de emagrecimento e o alê acompanhou só de acompanhar você também te emagreceu né abraço porque eu adoro atender todos os meus pacientes mas atender uma estrelinha é diferente é diferente bruno rezende diego rocha vocês acharam que ela não fosse chegar aqui pedir logo um abraço né se enganaram não foi normalmente são as mulheres que trazem os maridos mas aqui o caso é o contrário não é legal bruno rezende que é o estrelão que me acompanha tanto e pediu tanto né diana então é o maridão é o bruno que é o estrelão que tá te incentivando bacana adoro essa cumplicidade do casal parabéns